Olá, seja bem-vindo ao canal GuiaLiveTec, eu sou o Rafael e se você está com erros para instalar o seu NetFramework em servidores, seja ele o Server 2008, Server 2012, Server 2016 ou por último Server 2019, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode solucionar rapidamente. Porém, devo alertar que você vai precisar da mídia de instalação do Windows em questão, se você formatou por exemplo com o Windows 2012, você vai precisar ter a ISO do 2012 em mãos conectada no computador, por exemplo. Aqui então você vai fazer o procedimento normal para fazer a instalação do framework, vai vir no painel de controle, selecionar outros programas, marcar aqui a caixinha do framework 3.5, vai clicar aqui em avançar ou next, dependendo de como estiver o idioma do seu Windows, já nessa tela aqui seria apenas você clicar em instalar e ele baixaria os arquivos na internet, porém como seu Windows provavelmente está com uma reunião como o meu, você vai vir aqui nessa opção, Especifique um caminho alternativo dos arquivos, ou se estiver em inglês vai apresentar assim como na minha tela. Aqui então você vai selecionar o caminho de acordo com o que estiver na sua unidade de formatação, na sua ISO, no seu pendrive ou no seu CD. O caminho vai ser sempre Sources barra SXS e aqui a unidade onde está conectada a sua ISO. aqui no meu caso está na unidade D, no seu pode ser que esteja no E ou no F. Aqui então vamos dar o OK, ele vai pegar os arquivos de instalação dessa pasta e podemos clicar aqui em install. E aí ele já vai iniciar a instalação e muito provavelmente conseguir instalar normalmente aí no seu computador servidor. Eu vou acelerar essa parte aqui apenas para mostrar a conclusão da instalação e já volto com você. aqui então o nosso pacote Framework 3.5 foi instalado com sucesso e em servidor, podemos clicar aqui em close e aí se você desejar você já pode reiniciar aí o seu servidor e continuar com as outras instalações que você precisa. Agora eu vou ficando por aqui, se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixa aí nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, por favor deixa aí o seu gostei no vídeo para me dar uma forcinha também, beleza? Se você gostou do canal, se inscreva aqui para continuar recebendo mais dicas e novidades que eu estou trazendo aqui todos os dias para te ajudar com a tecnologia. Muito obrigado e até o próximo vídeo!